A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabados de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Ao longo de toda a história da humanidade e da igreja, esta cena se repete. De várias formas, as pessoas acorrem a nosso Senhor. Acorrem por causa dos seus próprios limites, mas querem buscar aquele que é o Salvador e Redentor. Aquele que liberta a pessoa do mais profundo do seu coração, de todas as amarras, do pecado, do egoísmo, do individualismo, que tantas vezes pesa profundamente no coração das pessoas. Ao ouvir a palavra de Deus no dia de hoje, queremos também dar o nosso passo de sair deste comodismo, sair da nossa paradez, sair do cantinho em que podemos nos refugiar para ir ao encontro de Jesus. Onde o encontramos? Na sua palavra, na igreja, na eucaristia, no próximo a quem servimos, presente no meio de nós, na comunidade reunida em seu nome, presente na igreja que dirige a sua palavra a todos nós. No mais íntimo de cada um de nós, temos muitas e fecundas presenças de Jesus, que somos convidados a buscar e acolher com toda disposição de nossa alma. É palavra de vida eterna.